Eu me rasgo o inteiro Passo tudo, mas vem novamente Eu me rasgo o inteiro Passo tudo, mas vem novamente Eu me rasgo o inteiro Passo tudo, mas vem novamente Eu me rasgo o inteiro Passo tudo, mas vem novamente Eu me rasgo o inteiro Passo tudo, mas vem novamente Passo tudo, mas vem novamente Eu me rasgo o inteiro Passo tudo, mas vem novamente Deus se torne o país onde nosso amor Deus se o Senhor é a glória 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL